Ele morre de você, Bento. Hã? O bicho tá suado. Olha o que tem aqui que tá vindo assim. Olha o patinho do bicho, ó. Tá querendo namorar? Ele tá colocado todo o bicho, ó. Olha o patinho do bicho, ó. Bento, ele tá colocado todo o bicho, ó. Bento, ele tá colocado todo o bicho, ó. Tá nada, isso é relado. Não vai lá, não. Isso é reladinho de ficar aí, ó. Amanhã, amanhã tá santo, ó.